Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre teoria das cores. Eu tenho um outro vídeo falando sobre teoria das cores e um pouquinho mais sobre Kandinsky e hoje a gente vai falar um pouco sobre Johannes Iten. A definição dele de cor, ela parte mais de um princípio físico, então o vídeo de hoje vai ser um pouco mais focado nesses princípios físicos da luz. O Iten, ele já começa a definição das cores em dois tipos, as cores corpóreas e as cores não corpóreas. As cores corpóreas são os pigmentos, são as tintas, então são materiais que absorvem a luz e é isso que vai dar a cor dele. Na verdade ele vai refletir um determinado comprimento de onda que é o que vai realmente dar aquela cor ao objeto. Então quando você mistura as três cores primárias ou duas cores complementares, elas se anulam e basicamente você tem um preto. Então a mistura das cores corpóreas é uma mistura subtrativa, então quanto mais cor você joga, menos luz ela vai refletir, então ela chega mais próximo do preto, enquanto as cores não corpóreas a gente está falando de luz, que é uma mistura aditiva. Então quanto mais cores você jogar de luz no mesmo ponto, ela vai chegar no branco. Além disso, o Iten começa a definir duas coisas muito importantes, o agente de cor e o efeito cromático. O agente de cor, ele é o pigmento, é a tinta. E essa tinta, ela não tem significado nenhum por ela mesmo. A partir do momento que existe a percepção do ser humano da nossa visão, a gente interpreta isso e a partir disso a cor tem um determinado efeito, algum determinado impacto. Aquela cor cria um significado pra gente. Pra ele, essa percepção que a gente tem das cores depende também dos contrastes que a gente vai usar e das cores que a gente vai combinar. Vamos pegar, por exemplo, um vermelho. O vermelho, ele é uma cor um tanto quanto neutra em questão de luminosidade. O vermelho, no fundo branco, ele parece um pouco apagado, porque o branco ele é muito mais claro e o vermelho ele parece que está apagado. Em compensação, se a gente trocar esse fundo branco por um fundo preto, esse vermelho ele fica muito mais vivo e ele parece que ele irradia de dentro desse fundo preto. O amarelo, acho que dá pra gente pensar na mesma coisa, né? Porque, por exemplo, ele no fundo preto, o amarelo ele fica muito brilhante, enquanto ele no fundo branco deixa de ser tão vivo. Ele não chama tanta atenção como no fundo preto. O azul, por outro lado, no fundo branco ele já é uma cor um pouco mais escura. O azul ele já perde um pouco dessa profundidade no fundo preto. O azul ele começa a ter um caráter mais brilhante e a gente está falando das mesmas cores, apenas mudando o contraste do fundo. Então agora vamos para a parte mais importante dos estudos do item, que é sobre a harmonia das cores. Se você perguntar para as pessoas quais combinações elas acham mais harmônicas, normalmente elas vão responder que são combinações com menos contraste. Ou seja, são cores que têm basicamente a mesma tonalidade das cores, são cores análogas, então não tem muito contraste. Mas você perguntar isso aí para uma pessoa é uma questão muito subjetiva. Então ele tentou criar uma regra para a harmonia das cores um pouco mais objetiva. Nesse ponto para ele a harmonia, o mais importante é que desse uma certa satisfação para o olho humano. Tem que existir um certo equilíbrio. Então para entender um pouquinho desse equilíbrio, a gente tem que entender umas outras coisas aí um pouquinho mais sobre biologia. O nosso olho foi formado por cones e bastonetes. Os cones são responsáveis pelas cores que nós enxergamos e eles são sensíveis a basicamente três cores, que é o vermelho, o azul e o verde. Misturando os três a gente tem todas as cores possíveis. Os bastonetes são responsáveis pela luminosidade, pela quantidade de luz que a gente consegue realmente enxergar entre o ponto mais claro e o ponto mais escuro. Os bastonetes eles não enxergam cor e os cones não conseguem determinar claro e escuro, eles só enxergam as cores. Então são duas coisas bem distintas. E aí entra uma outra coisa muito interessante. Eu tenho aqui um quadrado verde e se vocês olharem para ele durante alguns minutos, vocês vão ver que começa a criar uma borda um pouco magenta. E depois de um tempo, se eu simplesmente tirar esse quadrado verde, vocês vão ver que vai ficar uma mancha vermelha no lugar desse quadrado. Isso daí é conhecido como pós-imagem ou contraste simultâneo. É um jeito que o nosso olho tem de meio que compensar esse excesso de verde, então ele vai jogar sempre a complementar para satisfazer o nosso cérebro. Dentro desse quadrado verde, vamos colocar um quadrado cinza. Esse quadrado cinza vai parecer que ele é um pouco magenta. Por quê? Porque o nosso olho está tentando compensar esse excesso de verde, jogando um pouco de magenta naquele cinza para que fique neutro. E onde que eu quero chegar com tudo isso? O item estava querendo dizer sobre harmonia, era exatamente isso. Satisfação que o nosso olho tem ao enxergar determinada obra. Vai ser uma obra que tenha as cores complementares. São cores que não necessariamente sejam as complementares, mas que se você somar todas elas, você acaba chegando num cinza médio, num cinza neutro. Então, quer dizer que está errado eu usar uma combinação de cores que não tenda para o cinza neutro? Não, não está errado. Então, quando a soma dessas cores não é um cinza neutro, ela tende para alguma outra cor, ele fala que ela não tem uma harmonia, ela é discordante. Isso daí não está necessariamente errado, pode ser uma mistura um pouco mais expressiva e ela pode causar um efeito enfático ou excitante, pode ter um efeito bem diferente. Para o item, uma outra coisa que é muito importante foi a definição de contraste. Aqui, quando a gente fala das cores complementares, isso daí é um tipo de contraste e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. É uma teoria dele sobre sete contrastes cromáticos. Então, o primeiro contraste é com cores puras, que elas se destacam quando você usa cores pretas ou brancas nessa mesma imagem. O segundo contraste é o contraste de claro e escuro. E a gente não está necessariamente falando só de tons de cinza, a gente pode estar falando de cores que são análogas. E não precisa necessariamente ter uma diferença muito discrepante entre essas cores para existir essa diferença de cores. Por exemplo, o vermelho e o amarelo. O amarelo sempre vai ser mais claro do que o vermelho, nessa escala de claro e escuro. O terceiro contraste são entre cores quentes e frias. Além daquele contraste básico, que é o que eu estou usando aqui no meu fundo, com o amarelo e o azul, a gente tem contrastes um pouco menores. Como, por exemplo, usar um tom de vermelho e um tom de roxo. Nesse tipo de contraste, o vermelho é obviamente quente, então o roxo vai assumir uma característica um pouco mais fria. Ele não vai ser tão frio quanto o azul, mas comparado com o vermelho, esse roxo vai ser mais frio. Então existe também esse contraste, mas se eu comparar esse mesmo roxo com o azul, esse roxo vai ser mais quente do que o azul. Então por mais que a gente esteja falando de um roxo que é uma cor neutra, ele pode assumir uma característica mais quente ou mais fria. O mesmo vai valer para todas as outras cores. Um outro contraste que eu já falei logo no começo é o contraste quando você usa cores complementares. É um contraste que se intensifica ao máximo devido a você usar as cores opostas. Então, por exemplo, você pode usar o vermelho e o verde. Em quinto, agora a gente tem o contraste simultâneo. O contraste simultâneo foi aquele exemplo que eu dei do quadrado cinza dentro do quadrado verde. O cinza vai começar a adquirir um tom mais magenta, porque falta esse vermelho, esse magenta no verde. Como tem um excesso de verde, o nosso olho tenta compensar com a cor complementar. Vamos dizer que é uma ilusão de ótica. É uma cor que o seu olho vai buscar ali, embora ela não esteja realmente ali. O sexto contraste é o contraste de saturação. Vamos primeiro definir o que é uma cor dessaturada. Uma cor dessaturada é uma cor que a gente tem a nossa cor pura e a gente mistura muito branco ou muito preto nessa cor. Então, essa cor vai perder a saturação. E quando eu digo preto ou branco, eu posso incluir também o cinza. Então, quando eu tenho uma mistura de branco, preto e tons de cinza nessa cor, essa cor deixa de ser tão saturada e ela passa a ser dessaturada. Esse contraste de saturação é quando você usa uma cor dessaturada e uma cor saturada. O sétimo contraste é o contraste de extensão. É um pouquinho mais difícil de explicar. Eu acho que eu não vou abordar ele nesse vídeo em específico. Mas é basicamente com relação à quantidade das cores que tem na sua foto ou na sua pintura. Ele vai considerar harmônico uma quantidade X de cada uma das cores. Por exemplo, o amarelo você vai precisar de uma quantidade menor porque ele é uma cor muito viva e é uma cor muito explosiva. Então, um pouquinho só que você coloca dele já chama muita atenção. O mesmo vai valer para o vermelho. E aí, os tons mais frios é uma cor que a gente pode colocar em maior quantidade para manter esse contraste equilibrado. Então, galera, resumindo o vídeo de hoje, eu acho que foi um vídeo basicamente falando sobre contraste. Seja ele de claro e escuro, seja ele com cores complementares. As cores complementares a gente está cansado de ver. É uma coisa que, como vocês viram, usar cores complementares é um jeito muito bacana de fazer o nosso olhar ficar satisfeito com tudo que tem naquele frame, naquele quadro. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê aquela combinação de laranja e aqueles tons de turquesa em muitos filmes. Porque é uma cor que harmoniza muito bem. A gente também pode usar os tons de vermelho e verde, como a gente tem em Amelie Polan, que também harmonizam muito bem. Isso daí foram só alguns exemplos. A gente tem aí também os laranjas e os azul turquesa que a gente tem em Mad Max, por exemplo, que criam uma harmonia muito bacana. Então, é isso, galera. Esse, por enquanto, vai ser só o segundo vídeo sobre teoria das cores. Eu acredito que em algum momento eu vou lançar mais alguns. Mas é um conteúdo que eu estou tendo que buscar e já fica um pouco mais complexo de eu achar. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam para mais vídeos como esse. E compartilhem com seus amigos, porque pode ser interessante eles entenderem o porquê de se usar cores complementares nas fotos e nos vídeos e pinturas. Compartilhem os vídeos com seus amigos e bebam água, lavem as mãos, leem os livros. E aqui embaixo eu vou listar três livros principais que eu estou usando para fazer esses vídeos, que é a psicologia das cores, a cor no processo criativo e esse novo que acabou de chegar do Edgar Moura sobre cor. Então, tem aí três livros aí que eu recomendo muito se vocês querem aprender um pouco mais sobre cores. Então, é isso, galera. Falou, até a próxima. Por que o cubo é vermelho? Porque a tinta usada para pintar o cubo contém ferro ou alguma outra coisa que reflete a luz vermelha, quando atingida pela luz branca do sol. Acontece a mesma coisa com o sangue que contém ferro, por isso é vermelho. Já o sangue das lagostas, que contém cobre em vez de ferro, é azul. O sangue do rei da Inglaterra é azul porque ele é uma lagosta. Na verdade, tem explicações muito mais complexas sobre cores nesse livro. Então, o próximo vídeo sobre cores eu acho que vai demorar um pouquinho, porque eu tenho bastante coisa para estudar. Então, é isso aí. Até a próxima.